A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 senhora. É chato, viu? A loja é batizada, vamos lá. Elô, podemos falar do orçamento? Orçamento de Jaô? Assim você me ofende? Desculpa. Se você preferir, falamos depois, claro. Você sabe quantas lojas querem fazer o casamento de Elô Siqueira? Nenhuma mais do que eu vai ser uma honra fazer esse evento. Eu sei. Minha loja está inteiramente à sua disposição. Obrigada. Vou pensar na sua proposta com o Cardin. Bom, nós trouxemos mais algumas opções. É, a gente trouxe tudo o que tinha no store. Não precisa, já escolhi meu vestido. Escolheu qual vai ser? O melhor, que seria o... Ah, se vocês que trabalham aqui não sabem qual é o melhor vestido da loja, quem vai saber? Dona Elô, sua bolsa. Ai, querida, obrigada. Depois eu te dou um trocatinho, tá? Não precisa. Ah, precisa sim. Que cara é essa? Tô de mal de você, tá? Aquela perua me humilhou e você não fez nada. Gente famosa é assim mesmo, Flavinha. Assim como? Estúpida? Elô Sequeira. Uma grande atriz. Ela é muito assediada. É natural que ela se proteja. Mas Elô, por dentro, é gente boa. E você por acaso conheceu ela por dentro, Djalma? Olha só. O que eu arrumei pra você. O autógrafo. Eu quero um autógrafo dela numa folha de cheque. Não vai ter cheque nenhum, não. Ah, não? Eu posso saber como é que a grande estrela vai pagar? Divulgando. Elô Sequeira usando o vestido da loja. É bom pros nossos negócios. Deixa de ser besta, Djalma. Desde quando trabalhar de graça é bom pros negócios. Não é de graça. É permuta. Os artistas, eles fazem muito isso. Djalma, essa perua me humilhou, tá? Se ela não pagar, não vai levar nenhum alfinetinho de graça. Vem cá, fila, vem. Tchau, tchau, tchau. Felinha, isso aqui tá exagerado ou tá chique? Você vai ser a pessoa mais chique no jantar das mil e uma quilos. Imagina se eu me arrumei toda pra ir no seu chaleta. Vou desfilar a minha elegância lá no restaurante novo. Fátima, você não tem dinheiro nem pra passar na porta desse restaurante. Desculpa, eu não tinha deixado minha bolsa aqui? Armani. Alô, Armani? Eu quero falar comigo, Artoza. Escuta, eu não posso falar com você agora porque eu tô procurando a minha bolsa chiquerésima. Fafá, dinheiro não é problema. Eu tenho a la plata. Escuta, Sueli, dá pra você ver se a minha bolsa tá no salão falando com a Armani? Escuta aqui, você está bêbado? Eu ganhei uma bolada no cassino, Fafá. Vou levar uma lembrancinha maneira. Você acha que eu vou te perdoar de tá aí em Punta deleste com a sua mulher só por causa de uma lembrancita maneira? Vai ser uma parada de alto nível, Fafá. Você vai usar, vai ficar linda. Eu não quero nada de você, não, Armani. Eu tinha pensado, Fafá, em levar pra você um anelzinho de brilhante. Você acha que eu tô me vendo por causa de qualquer anelzinho de brilhante? Quantos quilates? Alô, Armani? Ai, minha bolsa. Onde é que tava? Vamos ao salão. Ué? Deve ter sido aquela Flavinha invejosa que pegou pra dar uma volta. Bora, 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 bora. Bora. Olha como combina. Boa noite, Lenilda, tá? Boa noite, boa noite. Pelo amor de Deus, Sueli, nós vamos passar batidas, porque eu te conheço. Você vai ver seu xalito ali, vai ficar com pena e vai querer entrar, vamos? Eu já estou com pena. Você supera isso, Sueli, vamos. Vai lá, tadinho com seu xalito. Sozinho, todo fofo. Eu não quero ouvir, eu não quero ter culpa. Prometi pra minha bolsa que eu ia levar ela hoje num restaurante chique. Ah, que bom, hein? Fátima e Saeli se aprontaram tanto pra vir no restaurante de Xalita, hein? Ué? A Fátima comprou até uma bolsa nova pra ocasião, não foi? Foi, sim, comprei. Aqui, seu xalita, a bolsa, ó, parece até camelô, né? E é mesmo. Obrigada, Sueli. Ó, os meninas gostaram da jantar? Ah, muito, seu xalita. Parece até que eu tô no... No horário de almoço. Trouxe mais quibes pras convidadas, seu xalita. Por favor, não aguenta mais quibes, seu xalita. Se não aguenta quibes, come esfirra. Vou pegar esfirra. Não, jurandinho, eu também não aguento mais esfirra. Come tabule, pronto. Vou pegar tabule? É, nós não queremos comer mais nada. Estamos satisfeitas, seu xalita. Pode trazer a nossa conta. Não, 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 não tem conta, não tem conta. É jantar grátis. Mas sai ali, Fátima, sua vó de embora depois de show especial. Cadê dançarina? Chama dançarina. Dançarina, vem cá. Senta aqui. Aqui. Suelinha. Com vocês, Zafira e Sumira. A dançarina, sua aranha do rei do Merute. Seu xalita, eu não sabia que você dançava funk no Líbano. No Líbano tem funk? O Líbano tem funk? Vamos. Vamos. O que é isso, Lila? Vamos lá comigo, vai. Aonde, criatura? Lá no restaurante chique. Vamos. Fátima, não aguento mais comida árabe. Pelo amor de Deus, vamos pra casa. A gente não vai comer. Só pra gente olhar, por favor, pra eu mentir tanto pra minha bolsa. Olha que eu vou levar ela num lugar elegante. Não sei essa bolsa. Vambora. Ótima, onde você vai? Você tá entrando na fila pra quê? Ué, vou entrar lá. Faz cara de chique. Como é cara de chique? Olha pra minha cara, ó. A tua cara de chique é mais falsa que a tua bolsa do camelô. Boa noite. Boa noite. Vocês, sem reserva? Reserva? Não. Sem reserva? Nada é feito. Olha aqui, você viu o que eu vi? Aquela mulher ali molhou a mão dela e entrou, Dan? Não. Dá uma trocada aí da... Eu vou dar dinheiro pra essa cretina, eu não. Aqui, ó. Agora a gente pode entrar, né? Com licença. Edgar, please. Quem é, Edgar? Com licença. Por favor, com licença. Não, então me dá meu dinheiro. Por favor, com licença. Não, ela ficou com cinco reais da minha vida. Por favor, com licença. Por favor, com licença. As meninas precisam de ajuda? Não, porque a gente tá sem reserva. Isso a gente resolve, gatinha. Nossa. Você não tem companhia? Não. Ah, isso a gente resolve, né? Vem, gata. Eu posso chamar mais um vinho? Vocês querem negócio? Não, prendam esse homem. Não, prendam esse homem. Não chama vinho, não. Porque a gente, na boa, a gente vai pra outro lado do tudo. Ela que faz, que ela mora longe, porque ela mora na zona norte, porque ela mora. Eu não, moro praticamente aqui na zona sul, porque é muito perto. É, praticamente no meio. Olha, desgraçado, sabe que eu tô falando alto onde eu moro? Nada a ver. Ó, 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 ó. Eu venho aí pra você. Eu posso levar vocês pra casa. Ah, depende qual casa. Se for sua casa, se for nossa casa. Eu topo. Ah, nem falou ainda. Meu Deus, o peduinho não voltou. Desculpa, nós tivemos um probleminha com seu cartão de crédito. Por gentileza, queira me acompanhar. Que problema? Não tem problema, vai. Ah, eu... Vai com Deus. A gente vai cá aqui, essa coisa maravilhosa. Como é que apareceu? Uma boa, legal. Fátima, seu amor de Deus, deixa a porta aberta, que essa noite vai chegar tarde. Ah, meu amor, desculpa, quem vai abrir a porta pra mim é a senhora aí, que esse senhor maravilhoso tirou o nosso olho de meia-noite inteira. Eu não quero magoar, não vou magoar. O quê? Mas ele é o seu amor mole pra mim. Você, ele só foi gentil, só. Isso é ilusão, sua ilusão completa, sua. Foi. Eu tô tendo uma ilusão. Foi. Com o meu do seu chalito, seu chalito, seu chalito. Meu Deus, você se esconde, você vai rápido, meu Deus. É o seu chalito. Ele foi embora. Vamos voltar, senhorinha. Será que ele viu a gente? Mas se ele viu, ele vai ficar magoadíssimo. Ah, fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal. O engraçado é que o cara que tava aqui, ele tá indo embora. Por que ele tá indo embora? Ué, mas não era carona pra gente, o que ele falou? Ele fugiu. Mas por que fugiria de nós duas? Fugiu da conta. Meu Deus, o Beduinho. Eu recebo, senhoras, mas aquele simpático rapaz nos informou que as senhoras iriam pagar a conta. Você acreditou, Beduinho, tapado, esse? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O que é que você vai ver? Resolveu essa parada. Eu vou pagar. Essa fortuna eu não vou pagar. Até porque o patê de brinjel tava estragado. Boa, senhorinha. Desculpa, senhora, mas não era patê. Era papaganuche. O que eu falei? Balabalaganuche? Balabalaganuche é o patê de grife, coisa mentida besta. As senhoras vão pagar ou eu terei que chamar a polícia? Polícia? Uma palavra que, ó, sem necessidade. Chega aí, paga aí. Eu tenho sete contos aqui. O que eu vou te dar é a minha preciosidade. Meus sacos de balas. Desculpa, senhora, chegue dinheiro ou cartão. Não quer bala. Cara, chato. Bascula aí a bolsa. Eu não tenho dinheiro nunca, senhoras. Bascula aí a sacola. Olha, isso aqui que apareceu, gente. Foi um gênio. Bascula. Ai, por dinheiro. Você pegou a bolsa da mulher. Meu Deus, a bolsa da perua que ficou comigo. E agora? O que a gente vai fazer? Agora eu já sei, ó. Presta atenção. Agora, o que vai acontecer? Você vai pegar quarenta pratinhos de pateia bala-bala-nucho, que eles vão viajar pro meia. Entre tapas e beijos é onde eu desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim eu vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doidinho. Mas se falto pra ele, meu mundo sem ele também é vazio. Ai, meu Deus, Sueli, como é que a gente vai fazer pra devolver essa bolsa? Como é que a gente vai fazer pra devolver a grana que estava dentro da bolsa? Ué, ela não ficou com a minha bolsa também? Quem disse que ela não usou minhas coisas? Teu vale transporte. Não, Sueli, me escova de dente. Eu deixei lá na bolsa. Quem disse que ela não usou? Vátima, fala sério. A gente usou o dinheiro da mulher. Meu Deus, ela vai entender isso. Vai, vai entender muito aquela nojenta. Nós temos perdidas, Sueli. Ô, seu Chalita. Eu tô precisando ter um particular com o senhor. Gerardinho, Chalita já sabe que fantasia é crédito, mas não pode ficar sem cueca. O papo é outro. É que eu recebi uma proposta da concorrência. Quê? Restaurante novo tá fazendo proposta pra funcionários de Chalita? Proposta milionária. Ah, proposta milionária. Fora os benefícios, o homem quer pagar no meu passe. Eu não fechei ainda por consideração ao senhor, mas eu tenho que pensar na minha carreira. O que o senhor me diz? Chalita diz tchau, Gerardinho. Como tchau? Quando sair, não esquece de colocar a chave de restaurante em cima de balcão. Ô, seu Chalita, não rola nenhuma contraproposta? Ah, Gerardinho, que conta é proposta. Mas não precisa ser muito, eu estou disposto a abrir mão de algumas vantagens pra ficar aqui. O senhor sabe que eu tenho uma ligação sentimental com este lugar. Tinha, já não tem mais. Adeus, Gerardinho, adeus. Mas, olha a rama. Alguma coisa que tá vendo a vida? Eu também, todos nós. O que aconteceu aqui? Nós estamos esperando aqui vocês duas para desfazer um pequeno equívoco. Equívoco? Djalma, hello, eu fui roubada. Ah, olha aqui, eu também fui roubada, eu não tô aqui dando fricote igual a senhora, viu? Eu, eu acho que a gente pode explicar o que aconteceu, né, Fátima? Exatamente, vamos explicar. Explica isso ali, foi ela que pegou a bolsa. Eu, eu peguei a bolsa. Mas eu peguei a bolsa porque eu pensei que a bolsa fosse da Fátima. Gente, a culpa é minha também, tá? Porque eu que trouxe a bolsa lá de dentro. Bom, então tudo não passou de uma simples troca de bolsas ou um equívoco. Ai, equívoco. Ela estava tramando isso desde o começo, não tirava o olho da minha bolsa. O que é isso, Elô? Minhas funcionárias seriam incapazes de fazer uma coisa dessas. O Djalma, não é melhor você destrocar as bolsas e encerrar logo esse assunto? Perfeito, claro, vamos lá. Aqui está. Pronto, o assunto é encerrado. Eu só espero que não esteja faltando nada dentro dessa bolsa. Eu coloco a minha mão no fogo pelas minhas funcionárias, viu? As suas funcionárias são umas ladras. Elô, Elô, Elô. Assim você me ofende. Sueli e Fátima são duas moças honestas. Djalma, será que a gente podia falar um negócio? Não, espera, espera. Só um minuto. Espera. Essas duas moças estão aqui. Desde que eu herdei essa loja do meu falecido pai, elas são como da minha família. Sangue do meu sangue. Djalma. Você sabe que eu lhe tenho em consideração, mas eu não vou admitir que você nem ninguém acuse injustamente as minhas funcionárias. E as irmãs? Djalma. Mexeu com elas, mexeu comigo. Djalma. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? E olha aqui. Djalma, por favor. O que é? Que droga. Djalma, a gente queria dar uma palavrinha só com você. É, mas é lá dentro. Que louco. Estão loucas. Pegar dinheiro na bolsa da cliente. Como é que a gente ia pagar a conta? Mas o que vocês foram fazer naquele árabe metido à besta? A gente foi lá só olhar. Olhar-se da porta. É de graça. Não, Djalma, mas a ideia era justamente essa. Só que veio um bonitão, sabe? Chamou a gente para jantar, convidou, a gente foi. Bonitão? Eu sabia que tinha um homem metido nessa história. Aí o bonitão ainda escolheu o prato mais caro. Pegou a melhor mesa, o melhor vinho. Na hora de pagar a conta, o pilantra fugiu. Entendeu? Nós somos vítimas. A que você devia é estar nos ajudando. Me dê um motivo para eu ajudar vocês duas. Nós somos a sua família, Djalma. Praticamente sangue do seu sangue. Foi você que disse isso. Eu disse, mas eu nunca me arrependi tanto de dizer uma asneira dessas. Pronto. Aqui está exatamente o valor que estava na sua bolsa. Estamos quites, né? Ai, não sei, Djalma, sabe? A vontade que eu tinha era sair direto daqui para a polícia. Essa loja tem 50 anos de tradição. Era o orgulho do meu pai. Se você for na polícia, nosso nome vai ficar marcado para sempre. Lamento, Djalma, mas isso é problema seu. É, mas artista na delegacia também não é nada bom. Nem que seja vítima. Depois tem o seu casamento. Por que nós não tentamos resolver isso aqui entre nós? Deve ter alguma coisa que eu possa fazer para você mudar de ideia. Parabéns, Djalma. Você conseguiu domar a megera, né? Mas eu não podia deixá-la tratar as moças daquele jeito, Ana. Claro que não. Imagina, afinal de contas, elas são a sua família, não é mesmo? Eu precisava defender a Fátima e a Sueli. E eu, Djalma, que durmo com você, que tenho o teu sobrenome, hein? Mas eu defendi você também. Você me mandou ir para a rua comprar chocolatinho para a bruxa. Eu tinha que agradar aquela mulher. Você tem que agradar a sua mulher, Djalma. Eu sim sou sua família, tá? Não é. Tá, tá bom. Eu não devia ter dito aquilo mesmo, mas exagerei um pouco. Exagerou não. Você até chorou, né? Sangue do meu sangue. Você está exagerando. Eu não chorei. Eu quase chorei. Quase? Mas então agora você vai chorar de verdade? Porque eu vou sair por aí, mas não é para comprar chocolatinho não, tá? É para procurar um homem que chore por mim de verdade. Ô, meu pai, por que eu não herdei uma quitanda? Que jaradinho está fazendo aqui? Ué, não trabalha aqui? Não, jaradinho não trabalha mais aqui. Você pediu demissão? Eu pedi demissão coisa nenhuma. Eu disse para ele que tinha recebido uma outra proposta, mas não aceitei. Devia ter aceitado, porque eu não quero mais você aqui. É, e não quero também mais aqui, nem Fátima, nem Saíli. Dá licença. Ué, o que a gente fez? Eu vi as duas entrando em um restaurante concurente. Não, seu Chalita, mas, seu Chalita, a gente gosta é daqui, porque aqui a toalha é encardida, a mesa é bambu, o copo é feio, mas tem uma coisa que não tem em nenhum outro restaurante do mundo. O que é? Seu Chalita. Fátima e Saíli partiram o coração de Chalita, mas passaram cola e colaram o coração outra vez. Ô, seu Chalita, eu nem contei ainda por que não aceitei a proposta do outro restaurante. É que lá não tem uma coisa que só tem aqui. É, eu sei muito bem. Gerardinho está puxando saca de Chalita para poder voltar, mas não vai voltar com o Chalita. Vambora. Tchau, até logo. Vai, vai embora. As meninas vão querer quem? Alô, Armani? Fafá, que surpresa boa. Surpresa boa se você comprou meu anel de brilhante. Comprou? Comprar, eu comprei. Só que rolou imprevisto. Que imprevisto? É, eu tive que dar o anel para a dona encrenca. Não acredito, você deu o meu anel para sua mulher volta para o cassino agora. Fafá, eu já voltei. E aí, você ganhou quanto? Fátima, eu não mando na roleta. Você perdeu? Perdi, Fátima. Eu perdi tudo, Fátima. Eu estourei o limite do meu cartão de crédito. Não tenho dinheiro para pagar esse hotel. Essa viagem acabou. Isso é bem feito para você aprender a não ser safado comigo. Fátima, eu vou te contar uma coisa que eu vou abrir meu coração para você. Essa viagem foi boa por um motivo. Para ver o quanto você é importante para mim. Estou falando sério? Seríssimo. Será que você não poderia depositar quentinho na minha conta, não? Djalma? Nem foi almoçar, muito trabalho. Trouxe uns quibezinhos para você. Não quero quibe nenhum, não. Está de dieta? Também estou precisando perder uns quilinhos. Sueli, eu não estou querendo muito papo com você, não. Estou pelas tampas com você e a Fátima. Pô, Djalma. Se você quiser descontar do nosso salário o dinheiro que você pagou para a Elô... Eu vou descontar. Pelo menos a gente não vai ter que fazer mais o casamento daquela megera. Nós vamos fazer o casamento da megera. Até o arroz nós vamos ter que dar. Tudo de graça. Então, não quer uns quibezinhos? Também é de graça. Para sumiar, para esperar, com a cabana. E para amar, mirar, guia, guia... E já um palmar ararar com a gente. Mas também com aquele prejú que a gente deu na loja. Tudo por causa da sua maldita bolsa de gripe. Minha bolsa, tudo culpa daquele pilantra que botou a gente essa roubada. O pilantra. Exatamente, aquele pilantra. Não, o pilantra. Lá, olha, entrando naquele restaurante árabe metido à besta. Vamos lá agora. Agora? Desculpa. A casa está cheia. É, cheia de pilantra aí dentro. Vê, eu vou entrar porque eu tenho um assunto para resolver. Ó, minha filha, compro uma coisinha para você, tá bom? Boa noite. O que vocês estão fazendo aqui? A gente veio jantar. Adivinha quem vai pagar a conta? Hoje eu não posso, gatinho. Estou acompanhada. O caloteiro arranjou outra vítima. E vai fugir por onde hoje? Pelo banheiro? Vai pela janela? Não vou fugir, não. Não vou fugir, não. Eu vim justamente pagar a conta de ontem. Mas você vai pagar a conta mesmo. Só que você vai pagar a conta para a gente aqui. Porque foi a gente que morreu naquela grana. Bora. Faz o cheque aí agora. Cheque? Eu não quero cheque de caloteiro. Eu quero é seu dinheiro. É dinheiro. Alô, escanda, amor. Ei, ei, ei. Posso saber que barraco é esse aqui? Ih, o que você está fazendo aqui? Que lugar mal frequentado, hein? Olha, cuidado com esse homem aqui. Que esse cretino ontem jantou com a gente e fugiu para não pagar a conta. Você faz duas as duas para jantar? Calma, meu amor. Eu posso explicar. Eu ouvi amor? Ai, a trama se adensa. O que você tem a ver com esse 171 aí? Esse 171 aí é meu noivo. Esse é o noivo? Hum, gambá, casa com gambá. Ih, olha quem está ali. Olha. Veio trazer a tia para passear. Eu não vou acertar umas coisas aí com o patrão de vocês. E você não tem que acertar umas coisas com a gente aqui também, não? Ah, é. Acho que você tem um jantar para pagar para a gente, não tem, não? Não esquece não, gatinha. Estou esperando uma grana sair aí. Patrima, adivinha de onde ele está esperando sair essa grana? Ah, é. A grana dele está lá dentro, né? Ah, é. Está conversando com o Djalma. Apesar de todos esses malentendidos, a sua loja ainda é minha predileta em toda a cidade para cuidar do meu casamento. Olha, de graça eu vou avisando que não sai mais nenhum chocolatinho, tá? Não, evidentemente. Eu faço questão absoluta de arcar com todos os custos. Mas antes você vai ter que pagar o cheque que eu dei para cobrir o golpe que o seu noivinho deu nas minhas funcionárias. Ótimas, meninas. Aliás, ótimas. Está aqui. Estamos quites? Comigo não, sabe? Porque por mim a gente saía daqui direto para a delegacia. Vamos resolver tudo entre a gente aqui. Deve haver algo que eu possa fazer para vocês me darem de ideia. Claro. Para começar, você pode pedir desculpas para a minha Flavinha. Tchau, hein? Vai com Deus. Tchau, tchau, tchau. Até o noivo era permuta. Boa, Djalma. Está toda contentinha? Por quê? Olha a minha bolsa nova. O que a gente deu isso? Meu maridinho que comprou para mim. Depois o Djalma diz que não gosta de dar dinheiro para camelô. Que camelô, Fátima? Eu lá uso falsificação. Isso aqui é original, tá, meu amor? Olha a inveja aí. Inveja. Quem está com inveja? Inveja não. Contou com ódio de mim de ter tido pena dessa fedelha quando ele tratou lá mal. Olha quem voltou. Que canalha. O que é isso, Fátima? O que é isso, Fátima? Esse é o jeito que você recebeu, senhor Armani. Ó, eu trouxe um presentinho para você. Ai, que embrulho bonito, Armani. Você acha que eu vou me vender por causa de um presente? Esse não é um presente qualquer, não. Isso aqui é a prova que eu estava longe, mas pensando o tempo inteiro em você, entendeu? O que é isso aí? Um roupão, Armani? Não, roupão qualquer não. Um roupão uruguaio. Eles têm uma tradição milenar em roupão. Custou uma fortuna. Punta Palace Hotel. Apartamento 508. Que bonito. Não roubei isso, não. Está molhado, Armani? Lágrimas. De saudade de você, Fátima. Você fez o que você fez. Eu ainda vou te perdoar por causa de um roupão. Não, tudo bem. Olha só, realmente eu peguei esse roupão. Ele estava lá, suvenir. Tudo bem. Agora, o que está no bolso, eu comprei para você. O que é? Nossa. Armani. Mas peraí, isso aqui não é um anel que você deu para sua mulher, não? Não, o que? Isso aí é muito melhor, muito mais caro, muito mais bonito. Isso aí foi uma fortuna. Mas tudo bem, eu vou pagar a prazo. Fátima, você me perdoa. Você sabe que eu te perdoo, né? Só que vai ter que ser a prazo também. Fátima, você me perdoa. Fátima, você me perdoa. Fátima, você me perdoa. Fui promovido. Você de garçom virou freguês, Jorandinho? Garçom, no almoço. À noite eu trabalho na linha de shows da casa. Um homem praticamente empurrou para o morto. Jorandinho, vai ficar no vagabundagem. E a show já começou. Ih, tratamento do Pipe, hein? Isso, não vive sem mim. Aí, ó. Quem é estranho, espetáculo? Um artista de muito carisma, simpatia e personalidade. Pensei que fosse você. Jorandinho, se não entrar agora, o show não vai entrar mais. O show já começou. Olha, fica aí, bancada diva, vai perder o emprego, hein, Jurandinho? É ruim dele achar outro que nem eu. Tá aí, Sônia que não me deixa mentir. Cara de pau maravilhosa. Com licença, meninas. Chegou a hora dessa gente para uma piada mostrar seu valor. Ô, Sô Chalita, onde é que eu entro? No fila da seguro-desemprego, hein? Que é isso, Sô Chalita? O show agora tem piada também. Jorandinho está destruída. Jurandinho, o começo do show foi chato, mas o final foi ótimo. Olha, vou mandar todo mundo vir aqui. Pô, se calma! Você vai dar, né, Jurandinho? Peraí que eu vou resolver um probleminha. Sô Chalita, eu só estava dando autógrafo para as meninas. Sô Chalita, vai pedir para Jorandinho. Dá autógrafo. Minha pedida de demissão dele. Adeus, Jorandinho. Mas não está lhe rolando mais. Estamos em festa. Perguntaram pra mim se ainda gosto dele. Responde, tenho ódio e morro de amor por ele.